MÚSICA MÚSICA Baseado no game de mesmo nome, lançado pela SEGA nos arcades, Star Wars Arcade chegou ao 32X com o carro-chefe do Edom, com a ideia de atrair a legião de fãs da icônica saga. O jogo é de batalha espacial, onde você controla um X-Wing ou até um Y-Wing, disponível na opção 2 jogadores, onde um controla a nave e o outro controla os tiros. O jogo possui diversos estilos de fase, um espaço livre destruindo TIE Fighters, destruindo um Super Star Destroyer, onde se entra nas entranhas da super nave, e as fases envolvendo a Estrela da Morte, na superfície dela destruindo naves e canhões, nas trincheiras como no final do episódio 4, e nas entranhas da super arma, como no final de Retorno de Jedi. Tudo isso em dois modos de jogo, o modo Arcade, com menos fases e dificuldade aumentada, e o modo 32X, com mais fases e dificuldade amenizada, apesar do jogo dizer que a dificuldade aqui é aumentada. O jogo funciona bem pelo que ele se propõe, com bons controles e gráficos competentes, ainda mais quando se leva em consideração que Star Wars Arcade é um dos primeiros jogos do Edom, mas nem tudo são flores. As leis da física são constantemente ignoradas no game, com naves inimigas transpondo paredes de naves e ferrando totalmente o jogador, pois ficam inatingíveis enquanto continuam atirando e representando perigo, com tiros que igualmente ultrapassam paredes, o que faz o jogo ficar extremamente apelativo, aumentando muito a dificuldade, só que de forma bastante desleal. Os efeitos sonoros são ruins, em geral estridentes e irritantes. A música, apesar de utilizar todo o fantástico leque de canções do filme, é reproduzida de forma mediana, com uma sonoridade também meio estridente, o que atrapalha um pouco a qualidade. As vozes, porém, são limpas e claras, sendo boa parte delas trazidas direto dos filmes. Em resumo, é um jogo que com certeza atraiu os fãs da franquia e deve ter provocado sentimentos mistos em decorrência de sua qualidade mediana, muito provavelmente advinda da pressa em seu desenvolvimento.